Olá, continuando com a série de cinco vídeos sobre a Base Nacional Comum Curricular e o seu componente de Língua Inglesa, nesse vídeo eu vou tratar especificamente da área de Linguagens e vou entrar no componente de Língua Inglesa. Então vamos lá! A BNCC é dividida por áreas e a Língua Inglesa está na área de Linguagens, junto com a Língua Portuguesa, Artes e Educação Física. E a Língua Inglesa só acontece nos anos finais, ao contrário dessas outras disciplinas. E para que serve essa área de Linguagens? Para possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas para ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas. E também seus conhecimentos sobre essas linguagens em continuidade às experiências vividas na educação infantil. Vocês devem se lembrar que os conhecimentos e os anos aprendizados são progressivos, então há sempre essa continuação daquilo que aprendeu na etapa anterior. Nesse caso na educação infantil e nos anos iniciais da educação fundamental para a Língua Inglesa, então a continuação, para continuar a aprender sobre e a usar sobre práticas de linguagem. A área de Linguagens, então, deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas. Há as competências gerais, que está lá na introdução desse documento, e para a área de Linguagens tem as suas competências específicas, que são as seguintes que eu vou ler aqui. Então, competências específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental. Então, lembrando que é de linguagens para todas aquelas linguagens, Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e também a Língua Inglesa. A primeira competência é compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Isso parece ser bem importante e vai de encontro, é contrário a alguns tipos de ensino sobre linguagem, que é algo fixo. Não, a linguagem, todas essas linguagens são construção humana e é histórica, então muda as práticas e como se usa e se entende a linguagem durante a história. Vai mudando. E também é social e cultural, dependendo da sociedade e da cultura também. Então, não é importante pensar quando vai ensinar as linguagens que não é fixo. Então, depois a gente vai ver que é difícil a gente falar sobre o que é certo ou errado. Depende. E a gente tem que reconhecer essa história e a sociedade em que está o uso das linguagens, as práticas das linguagens e também valorizar, porque são formas de significação da realidade e expressão de cada pessoa conforme suas subjetividades e identidades sociais e culturais. Depende de onde a pessoa, de que sociedade ela vive, que cultura ela vive. E não só pensando entre países, mas mesmo dentro do mesmo país como o Brasil, ou mesmo dentro do mesmo estado, ou mesmo dentro da mesma cidade, ou mesmo dentro da mesma escola, dentro da mesma sala de aula. Isso vai ser diferente. A segunda competência é conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas, em diferentes campos de atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Sempre lembrando desse objetivo de tornar a sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Em todas as partes da BMCC vai ter essa chamada, vamos dizer assim. Então é importante aprender e desenvolver essa competência também. A terceira competência diz o seguinte, utilizar diferentes linguagens, verbal, que seria oral ou visual motora, como libras, e escrita. corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Então, deve-se desenvolver essa competência nos alunos, usando todos esses tipos de linguagens e para esses fins. A quarta competência seria utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. De novo aqui, há questões ligadas a transformar a sociedade em uma sociedade melhor, o país. Então, essa competência, esses valores vão estar em várias competências ao longo da BNCC. A quinta competência seria desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas individuais e coletivas da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Lembrando que na BNCC, lá na introdução, se diz que se propõe a educação integral dos alunos. Então, não é só o intelecto, mas também há questões estéticas, a fruição de manifestações artísticas. E aí deve-se desenvolver isso e valorizar essas características na sala de aula. A sexta competência é compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo também as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Aqui, novamente, pensando no mundo contemporâneo, em que as tecnologias digitais de informação e comunicação estão em todo o lugar, então que essas devem ser desenvolvidas na escola também. criticamente, que não se deve fazer qualquer coisa, mas pensar em que informações receber e produzir por meio dessas tecnologias. E também pensar em projetos autorais que os alunos mesmo vão ser autores das suas produções e coletivos na cooperação. São só seis as competências específicas da área de linguagens. Vocês lembram que as competências gerais eram dez. Então, entramos agora na componente curricular específico, que está na área de linguagens, para o ensino fundamental, que é a língua inglesa. Lá na BNCC, na página 239, está escrito assim, Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Então, aqui já começa a falar sobre a língua inglesa e o que ela propicia. Então, os alunos que vão aprender a língua inglesa podem, ao aprendê-la, participar desse mundo que está cada vez mais globalizado, há cada vez mais relações entre os países e, consequentemente, mais plural, que tem pessoas diferentes tentando se comunicar. E essa pluralidade de pessoas faz com que a tentativa de comunicação e de se entender como são diferentes se torne mais confusa, vamos dizer assim. Mas é aí, nessa confusão, que a gente tem que pensar no envolvimento da linguagem e da língua inglesa para se comunicar com essas pessoas diferentes desse mundo globalizado. E segundo a base nacional comum curricular no componente de língua inglesa, o que o estudo da língua inglesa possibilita ao aluno? Possibilita o acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação. E também contribuição para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa. Então, para participar nesse mundo globalizado, o pressuposto desse documento é que se aprenda a língua inglesa e seus elementos linguísticos para participar, para se envolver nessa comunicação desse mundo globalizado. E também para que os alunos possam agir de maneira crítica, questionando o que está acontecendo, o que é certo e o que é errado, segundo seus próprios valores. E para, mais uma vez, exercitar a cidadania ativa. Então, fazer coisas para que cidadãos devem fazer. Então, também a base propõe que a língua inglesa tenha um caráter formativo. Então, não é só aprender questões linguísticas estritas, vamos dizer assim, linguística entre aspas, mas tem que formar o aluno e não fazer com que ele decore verbos ou frases ou conjugações. Se propõe a uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica. Pensar também sobre a linguagem, que tipo de linguagem se usa, quem pode falar em determinada situação, por que usar o inglês e não outra língua e assim por diante. As dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas. Então, aquilo que... A maneira que se ensina e se espera que os alunos aprendam as dimensões pedagógicas, também estão ligadas com as dimensões políticas, que é onde se quer chegar. E como é um documento do país, do governo, do estado. Então, onde que se quer chegar como país, como sociedade. E daí a gente lembra de todos aqueles objetivos que não são só intelectuais para os alunos, mas também de formar cidadãos. E há três implicações do aprendizado da língua inglesa. E desse mundo globalizado, onde está a língua inglesa sendo usada, em que as pessoas interagem por meio dessa língua. A primeira implicação desse mundo globalizado e das pessoas de diferentes origens e culturas e sociedades tentando se comunicar, é que nos obriga a rever as relações entre língua, território e cultura. Então, que língua é essa? Será que ela está ligada necessariamente a um território, a um país? Essa é a língua desse país? Ou a uma cultura também? Vamos ver os pormenores dessa implicação logo a seguir. A segunda implicação seria a ampliação da visão de letramento para uma visão de multiletramentos. Também vamos ver em detalhes a seguir. E a terceira implicação seria a reflexão sobre abordagens de ensino. Então, como ensinar essa língua e como aprender? Então, a primeira implicação, relações entre língua, território e cultura. Essa é uma implicação muito importante porque vai dar outra visão sobre o que a língua inglesa é daquela tradicionalmente aceita ou pensada no senso comum e mesmo ensinada na escola, quando se pensa em língua inglesa e também em línguas estrangeiras. Então, os falantes de inglês já não se encontram apenas nos países em que essa língua é oficial, como os países daquelas bandeiras lá que são os mais prestigiados e que se pensa sobre a Inglaterra, o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Então, quem fala inglês hoje em dia não são só aqueles que vêm desses países. Então, a gente precisa se perguntar que inglês é esse que ensinamos na escola. Se há pessoas de várias origens falando inglês, por que a gente deveria se ater a um ou alguns? A língua inglesa viralizou e se tornou miscigenada. Então, não é uma coisa só, nem se pode falar em um inglês que daí vai ser ensinado para todos. Então, o conceito de língua estrangeira que a gente vinha usando até recentemente, que é um conceito eurocêntrico que vem da Europa, já não atende à demanda por causa do inglês ter viralizado. Então, está em toda parte. E se miscigenada, porque está em toda parte, as pessoas são diferentes, vão falar, vão interagir por meio dessa língua de maneiras diferentes, trazendo as suas identidades, as suas origens. Outras terminologias com diferentes ênfases, pontos de contato e eventuais sobreposições, tentam dar conta dessa nova perspectiva da língua inglesa, em que em vários pontos do mundo as pessoas falam inglês de maneira diferente. Por exemplo, a terminologia do inglês como língua internacional, como língua global, como língua adicional, ao invés de usar estrangeira. E a de inglês como língua franca, que é a terminologia que a BNCC vai utilizar e privilegiar. Que daí não vamos mais falar tanto em língua estrangeira, mas em inglês como língua franca. A BNCC prioriza o foco da função social e política do inglês e, nesse sentido, passa a tratá-la em seu status de língua franca. Então, o foco, a ênfase, não é na língua em si, entre aspas, não é nos sons, nas palavras e nos significados que talvez estejam atrelados a uma cultura, a um país, mas sim a função social. Que função social cumpre esse aprendizado, essa utilização da língua inglesa? e também política. Aonde se quer chegar? Que objetivo se tem em que os nossos alunos e nós mesmos falemos inglês, escrevamos inglês, nos comunicamos em inglês? Como? Então, língua franca não é um conceito novo, apesar de estar na BNCC, que é recente. Tem sido recontextualizado. Então, muitos autores estudiosos que falaram sobre língua franca vêm falando de outras formas ou outros autores vêm e contestam certas visões do que se diz sobre língua franca. Então, se você escutar sobre língua franca, depende de quem está falando, vai ser diferente o entendimento do que é isso. Então, a língua inglesa, segundo essa perspectiva, uma das perspectivas de língua franca, não é mais aquela do estrangeiro, oriundo de países hegemônicos, como aqueles das bandeiras ali, por isso que tem um sinal de proibido, cujos falantes servem de modelo a ser seguido. Não é mais isso que se quer na escola. Então, no nosso ensino, na educação básica, na educação fundamental, agora nós estamos falando de língua inglesa, ou seja, nós não vamos ter como modelo aquele falante que vem dos Estados Unidos, que nós vemos nos filmes, ou mesmo em livros didáticos tradicionais que trazem diálogos desses tipos de pessoas. Não é isso. A língua franca também não se trata de uma variante, então a língua franca seria assim como a variante que nós ouvimos falar por aí, o inglês americano, o inglês britânico, o inglês australiano, e daí teria uma outra variante que seria o inglês como língua franca. Não é isso. No começo, quando se estudava ou se propunha esse inglês como língua franca, alguns autores consideravam como uma variante. Mas aqui, como a BNCC traz essa afirmação que não se trata de uma variante, a gente pode pensar em que linha de língua franca que os autores da BNCC, do componente curricular de língua inglesa, estão querendo seguir. Nessa perspectiva, então, são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o único inglês correto e a ser ensinado é aquele falado por estados estadunidenses ou britânicos. Está lá na página 239 da BNCC. Como eu já falei. Então, a gente vai, ou deveria, seguindo a BNCC, acolher e tornar legítimo esses outros usos que não parecem com os estadunidenses, com os britânicos ou mesmo com os canadenses e australianos, que são os mais bem vistos quando falamos de língua inglesa, mas de todos os lugares. E valorizar porque cada um tem o seu repertório linguístico diferente. Se a gente pensar em brasileiros, nós falamos a nossa língua portuguesa ou outras línguas que nós temos no país. Assim como os outros pelo mundo afora têm os seus repertórios linguísticos que vêm a ser acrescentados à língua inglesa. E também culturais. Questões de cultura, tanto de comportamento como visão de mundo mesmo. Como concebe o mundo. Então, a gente não pode mais pensar que há um único inglês correto ou dois ou três corretos e os outros não valem. Então, é muito importante pensar nisso quando estamos ensinando e aprendendo língua inglesa na educação básica. Então, a língua franca desvincula da noção de pertencimento a um determinado território e a culturas típicas, que a gente já está acostumado pegando livros didáticos tradicionais de editoras internacionais renomadas que a gente encontra por aí, que vai falar que esse é o material de inglês estadunidense, o americano, o outro é britânico. Então, está vinculado a um território, a um país e a cultura. A cultura americana, a cultura inglesa ou do Reino Unido ou britânica, como diz. Não. Então, a gente tem que desvincular isso. Não é porque é inglês relacionado a esse território, a essa cultura. E legitima, por outro lado, os usos da língua inglesa em seus contextos locais. Se a gente, brasileiro, vai falar inglês com chinês, por exemplo, a gente nem tem que levar em conta essas questões de como um estadunidense vai falar inglês ou porque nós estamos nesse contexto local interagindo, comunicando por meio da língua inglesa. A língua franca também favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade. O que seria o quê? O reconhecimento das diferenças e também o respeito a essas diferenças e compreensão de como elas são produzidas nas diversas práticas sociais. Então, se a gente está falando de pessoas de origens diferentes, de culturas diferentes tentando se comunicar, a gente tem que reconhecer essas diferenças e também respeitá-las e compreender... Por que tentar compreender, né? Por que a outra pessoa está falando ou entendendo diferente de mim? Porque elas são produzidas nas diversas práticas locais que aqueles que estão tentando se comunicar têm, fazem, dependendo da sua cultura, da maneira como vê o mundo e se comunica e vive cotidianamente. Também favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, de analisar também os outros e a si mesmo. Então, se a gente está lidando com pessoas diferentes, visões de mundo, maneiras de conceber o mundo, de pensar sobre o mundo, de agir diferentes, a gente vai refletir sobre isso, questionar. E daí a gente vai se questionar também sobre nós mesmos. Por que eu também penso diferente dessa outra pessoa? A segunda implicação do aprendizado e do ensino da língua inglesa no ensino fundamental, que diz respeito à ampliação, à mudança da perspectiva dos letramentos para os multiletramentos. Então, a ampliação da visão de letramento que vai deixar de pensar somente na escrita, como tradicionalmente foi ensinado e aprendido mais na escola. Então, liamos os livros e escrevíamos nos nossos cadernos. Então, a cultura digital, as tecnologias digitais de comunicação e informação estão por aí. todos usam, especialmente os mais jovens, os estudantes que vamos encontrar, que encontramos nas escolas e os atutos todos. Então, a gente tem que levar isso em conta também. E a linguagem não vai ser mais só verbal, como a gente vê nessas mídias também, vai ter a visual, a corporal, a audiovisual com vídeos. Então, o processo que diz ali que é contínuo vai mudando a significação, o significado dos textos, não só verbais, mas de todas essas diferentes semioses e linguagens. E é dialógico porque a gente vai levar em conta as vozes de quem que está falando, ou por que que o nosso aluno está falando aquilo, da onde que vem. Ideológico que é a questão daquilo que eu já falei de como se enxerga o mundo, como se concebe as coisas, como se entende. Isso que é ideológico. Então, segundo os letramentos, se vê a língua como construção social, que é diferente da gente ver a língua como um código ou um sistema fechado, que está lá numa gramática, no livro gramática ou num livro didático, mostrando a língua é assim. Então, não é construído socialmente, está lá. A língua como construção social, então ela vai mudar a cada relação social, dependendo de com quem nós estamos falando, com que objetivo. Então, é diferente. O sujeito interpreta, reinventa os sentidos de modo situado. Situado no local onde ele está interagindo, ele vai interpretar e reinventar os sentidos, vai mudar de situação para situação. E essa concepção de língua como construção social cria novas formas de identificar e expressar ideias, sentimentos e valores. Se em cada situação os sentidos vão ser reinventados, também vão ser percebidas novas formas de identificar ideias, de expressar sentimentos e também valores. o que é certo ou errado para aquela pessoa naquele local de interlocução situado, pode mudar o que é certo e o que é errado. Então, também a língua que se materializa em usos híbridos, fluidos. Então, híbridos, se misturam vários sentidos, várias semioses, várias linguagens. E é fluido, não é algo estanque, fixo. Como se estivesse lá num livro, numa gramática, num livro de gramática, que todos vão, podem ler esse livro, aprender com ele e vão falar e utilizar a língua inglesa da mesma forma. Não. E se abre para a invenção de novas formas de dizer, de modo situado. Então, pode-se criar aquilo que não está em nenhum livro ou que ninguém ouviu antes. Impulsionada por falantes plurimultilínguas e suas características multiculturales. Nós trazemos a nossa identidade, a nossa língua quando vamos falar a língua inglesa. E isso cria novas formas de dizer. Então, a gente não vai falar que está errado essas novas formas porque um estadunidense ou um britânico não fala assim. Esse é um exemplo. A língua inglesa torna-se um bem simbólico para falantes do mundo todo, então. Então, todos têm direito de falar a língua inglesa trazendo as suas características para essa comunicação. A terceira implicação diz respeito às abordagens do ensino da língua inglesa. E lá na página 240 diz o seguinte. Situar a língua inglesa em seu status de língua franca implica compreender que determinadas crenças, como a de que há um inglês melhor para se ensinar ou um nível de proficiência específico a ser alcançado pela Nuno, precisam ser relativizadas. Então, isso está tradicionalmente no ensino. Quando a gente pensa em língua inglesa e se fala sobre a língua inglesa no ensino, especialmente da escola regular, da educação básica, se fala muito qual é o inglês que vai se ensinar, se é um bom inglês. E também o nível de proficiência, que a gente vê por aí. Ah, nível básico, intermediário. A gente tem que relativizar isso. Se o foco é na construção de sentido ali, na construção que a língua é feita socialmente, a gente não deve pensar nisso. E se a gente pensa no inglês com foco na função social e política que ele tem, para que que nós queremos utilizar essa língua, aprender essa língua? Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de falar, ah, determinada variedade do inglês é melhor. Ou então, como se nós pudéssemos colocar um nível de proficiência para que todos os alunos cheguem na educação básica. Então, fiquem bastante atentos quanto a isso. Se mesmo a rede de ensino propuser algum material ou algum objetivo desse, ou alguma plataforma de ensino, deve-se pensar, será que é isso mesmo? A base nacional comum curricular diz que não, não tem que se buscar um nível de proficiência para todos os alunos, pensando em tudo que foi dito até aqui. Então, esse ensino de língua inglesa nessa perspectiva, exige do professor uma atitude de acolhimento e legitimação de diferentes formas de expressão na língua. Então, o professor, se você vai seguir a BNCC, tem que ter uma atitude de acolhimento e legitimação dessas formas que historicamente são consideradas erradas e que não deve entrar na sala de aula. Se entrar, se for vista, vai ser banida, vai ser colocada como errada. Por exemplo, o uso do ENT desse verbo, que nas gramáticas tradicionais diz que não deve ser usado, que é errado, apesar de que muitas pessoas usam. Esse é só um exemplo. Não tratar esses usos como exceção, curiosidade local da língua que foge ao padrão a ser seguido. Mais uma vez, tradicionalmente, esse tipo de uso se diz Ah, porque fulano é de tal comunidade, então lá eles usam assim. Isso é uma exceção. Ou é algo curioso ali que foge ao padrão. Tente não usar isso. Então, a gente vai refletir, vai acolher, vai legitimar. É um uso legítimo. Claro que vamos também pensar e refletir sobre as consequências desse uso. Que na sociedade pode ser, como o uso desse ENT, pode ser mal visto. Mas por quê? Nós vamos continuar com esse preconceito e vamos avançar? Acredito que não, se nós estamos pensando em uma sociedade mais justa, sem preconceitos, como diz uma das competências gerais para o ensino básico. Então, vamos tratar usos locais do inglês e recursos linguísticos a eles relacionados na perspectiva de construção de um reportório linguístico. Então, não é mais aprender aqueles verbos começando do verbo to be e outros tempos verbais no presente contínuo, no passado simples e assim por diante, ou naqueles itens de vocabulário que são considerados básicos tradicionalmente. Mas não, em cada situação de aprendizado, os alunos vão construir um repertório linguístico que eles vão utilizar à medida que precisarem. E vão, lembrando que vão reinventar a cada interação e vão construir essa língua socialmente. Então, é importante essa noção de construção de um repertório linguístico. Então, talvez fazendo uma analogia a uma banda de música, eles têm o seu repertório que pode aumentar, pode deixar de usar uma música dependendo da situação. Então, se pensar numa banda de baile vai tocar num casamento ou vai tocar numa formatura, então vai mudar esse repertório. Aprendi isso, posso tentar usar em determinada situação e outras não. Então, é diferente daquilo que se pensava tradicionalmente no ensino de língua como código ou discurso, ou discurso, desculpe, como código ou um sistema fechado, que todos vão aprender a mesma coisa que está lá no livro didático. Todos que usam aquele livro didático no mundo inteiro. Então, é preciso analisar e disponibilizar ao aluno para dele fazer uso desse repertório. Observando sempre a condição de inteligibilidade na interação linguística. Então, tentar se fazer entender e também entender. E aqui a gente pode refletir também como que a gente atinge essa inteligibilidade. que, do meu ponto de vista, é nessas interações situadas locais. Então, tem que se fazer um esforço para se fazer entender, mas o outro lado também deveria fazer um esforço para entender. E lá na página 240 diz assim. O status de inglês como língua franca implica deslocá-la de um modelo ideal de falante, considerando a importância da cultura no ensino-aprendizagem da língua, e buscando romper com aspectos relativos à correção, precisão e proficiência linguística. Então, é muito importante essa consideração, que é diferente do que tradicionalmente se pensa sobre o ensino de uma língua estrangeira, de uma outra língua que não a nossa língua materna, que nós aprendemos em casa, que nós estamos acostumados. E o senso comum pensa isso, que a gente tem um modelo ideal, que geralmente é lá o falante ideal dos Estados Unidos ou do Reino Unido, do inglês americano ou britânico chamado. Então, não é isso que se quer. A gente desloca isso. Não estamos buscando esse modelo ideal. Nós estamos considerando como importante a cultura, a nossa cultura mesmo, de quem a gente vai, com quem a gente vai se relacionar por meio dessa língua, que também pode ser alguém que não tem a língua inglesa como primeira língua, como língua materna. E a gente, então, se cada um é diferente e vai trazer a sua cultura, as suas características para essa interação linguística, a gente não pode mais pensar estritamente isso é correto ou isso não é correto. Está certo ou está errado? Pensar em precisão. Nós temos que falar exatamente como aquele falante ideal. E também a proficiência linguística. Quem é proficiente? Para quê? Em que situação? Para fazer o quê? E se a língua nós vemos aqui, segundo a base, como a construção social, ela vai ser, essa proficiência também vai ser construída ali naquela conversa, naquela leitura, naquela escritura. É uma concepção diferente. Então, essa é a parte sobre a língua inglesa, o componente curricular língua inglesa na BNCC do Ensino Fundamental. Esse é o segundo vídeo da série de cinco vídeos que eu vou tratar da BNCC e da língua inglesa. No próximo vídeo, eu vou tratar dos eixos em que são organizadas as aprendizagens do componente curricular de língua inglesa na BNCC. Então, essas implicações, essas três implicações que eu falei aqui, vão desembocar nesses eixos, que são leitura, escrita e outros eixos que não são tão tradicionais assim. Então, até o próximo vídeo.